Foi um momento no Brasil que se faziam muitas parcerias grandes. O Palmeiras fez com a Parmalat, e o Corinthians já havia feito parcerias. X-Muse. E também antes, fez com o DIPOIS. Enfim, fez essa com a MSI. Ninguém tinha ideia nenhuma a respeito do que estava realmente acontecendo nos bastidores. Existiam algumas dúvidas. Agora, o Corinthians criou um time que parecia imbatível. E realmente a passagem do Tevez, principalmente pelo Corinthians, foi muito marcante. Agora, é um momento muito ruim para a gente. Mas não para a gente, não, como torcedor. O torcedor não tem nenhuma parcela de participação nisso. Foi um momento ruim na direção do Corinthians. Isso, agora, o que falta é ainda investigar claramente. Eu acho que está demorando muito essa investigação. Para a gente ter claramente o que aconteceu. Nesse sentido ainda eu estou... Uma interrogação. Mas não que eu ache que era um momento bom. Pelo contrário. Já foi provado, e até em falas do presidente, do Alívio, tudo isso. Foi um momento ruim. O que eu acho que é uma interrogação. Eu acho que é um momento ruim. Muito obrigado. E até em falas do processo. Eu acho que o estado é um momento ruim. Obrigado.